A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o avô ficou sem dúvida O pai que eu nunca tive Longe Um dia a seguir, até eu me ligares Eu sonhei que Estava a olhar para o mar Virei-me porque sentia alguém tocar-me E era ele a dar-me um abraço Mas o avô acredita Em que as pessoas morrem Ficam a pairar, mas até resolverem Os seus problemas O teu avô Parecia que era o teu pai Porque ele mudava-te as fraldas Ele dava-te banho Ele ia para a piscina contigo Tu rias-te muito, agarravas-te Ele punha-te as cavalitas Sei lá o que é que ele fazia contigo O teu avô, pronto Era uma paixão mesmo Eu... 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 You built them a sandcastle on wet sand So that the tide may fill it with water and turn it into a pool The thrill of the unexpected But we aren't kids anymore There is no one there to build us a castle We have to build our own I have been to ever leave The devil has taken In the sky And we are going to be able to build our own The sky The sky The sky The sky Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já vai aparecer. Vai abrir o filme! Vai abrir o filme! Vai! 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 Ah! I can't see In a man of leek The devil has The devil has The devil has The devil has Come in! How do you make the car? Are you looking for the car? It's not a thing? Do you know how do you do that? Oh, I'm looking for the car. How do you know? What's up? How did you know how? How's the car accomplished in the car? How did you know how did you know? What's up? É a minha terceira viagem, mas nunca a perdi. É a minha terceira viagem. 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 Oi, sabe o que eu tive? Tava assim, sem sono. Aí tem as três da manhã, mas quando eu olho, três da manhã e assim... Ia só vou dormir se é três horas. Vou ver só um filmzinho rápido. Eu vou dormir. Esse é para agora. Deu quatro e meia da manhã, É assim, agora é que eu dou bruxa. Fala bruxa. Mano, eu não vou ver nada, mano. Sim. Sim. Música Play with the boys, you're bound to lose Father's in one hand, Ken in the other I'll fool her out cause they'll still meet my life Wild 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 Amém. 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 It's time for all of us to bury me in my grave I'm not sure how to bury me in my grave A Adelan foi, sem dúvida, intenso. Foi uma missão para lá chegar. Sem sombra de dúvida foram as ondas mais épicas que eu já vi na minha vida. Foi o sítio mais bonito que eu alguma vez já tive. Mas foram muitos close-outs, muitas ondas na cabeça e acabei por não secorar ou por não fazer aquilo que eu estava à espera. Isso gerou-me alguma frustração no início. O Paco estava mesmo com bué da fome, queria fazer bué de ondas, queria fazer bué da manobra, já vinha com o filme todo montado. Acho que temos uma expectativa bué da alta em relação às ondas, à nossa performance, à minha e à tu, a tu a filmar e a surfar. É muito mais difícil do que nós estávamos à espera. E esta brincadeira de andar de uma ilha para a outra, um dia a conduzir, dois dias a conduzir, isso também desgasta um gás e já não estás com a mesma disposição para quando vais surfar ou tu quando vais filmar. Mas estamos a começar, estás a ver? E eu acho que o mais importante é que estamos a dar tudo e a fazer o melhor que nós podemos. e acho que isso faz parte do crescimento. Por isso é não desanimar. Se der certo Deus, não vai tentar a mim, mãe. E acho que isso também é que é o processo. Tied in, Tied out. Eu lembro de minha mãe me dizendo a mim de respirar quando eu era criança. In, e fora. O hj temperature. se 그래서 de respirar. Para esconder aỡr. Para esconder a ráfissão. Que eu possa ser claro de novo. A rá. Oceâna estimando O que é isso? 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 The knowledge that you've made my life so bright But if you'll ever forget The times I lost my head And took all of my anger out on you If you forget feeling unwanted Or belittled and forgotten For that I would be happiest for you And I will still remember all you are I will tenderly remind you What you mean to me My words and hands will never be too far I will stand right there beside you And I will help you see When the stars may hide from sight In the evening of your life I'll always know that you are why I'm me I love you mum And I will remember And I'll remind you Hold your hand and dry your cheek And when you feel lost I will guide you The way you always did for me And I will still remember all you are I will tenderly remind you What you mean to me My words and hands will never be too far I will stand right there beside you And I will help you I will help you see I will help you see I will help you see Although the stars may hide from sight In the evening of your life I'll always know that you are why I need I love you mum 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 My love Hm 씨